O dia internacional das mulheres é um dia de luta, marcado por protestos, marcado também pela esperança que só através da luta é possível derrotar. E quero jogar especialmente sobre as costas das mulheres trabalhadoras, ônus dessa crise. E tem uma reforma trabalhista e uma reforma da Previdência. Mas nós queremos lutar pelo direito das mulheres.